Música Carro Mendes, agora aqui em Joinville porque eu estou nas esquinas da rua Florianópolis com a graciosa, estou na Graciosa Multimarcas a loja do CID que atende todo o estado de Santa Catarina com as melhores ofertas quer trocar de carro numa negociação bem bacana, então vem pra Graciosa Multimarcas, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Graciosa Multimarcas, este Ford Fiesta 1.5 ele é completo, o ano dele é 2014, preço de mercado é 34 mil, preço de mercado 34 mil, aqui na Graciosa Multimarcas só, 30 mil e 900 eu disse, apenas 30 mil e 900 e o melhor tá bem calçado de pneus ele é completão, tá impecável gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Graciosa Multimarcas a loja do CID mais uma super oferta Figa de Grand Siena este é 1.4, é um Atrativ 2013 ele vai pra você com IPVA paguinho, IPVA 2019 pago por 30 mil e 900 apenas 30 mil e 900 agora, olha só esta Figa de Estrada cabine dupla é uma 2013 motor 1.4 ela é completaça por 34 mil e 900 apenas 34 mil e 900 gostou? manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp é Graciosa Multimarcas atendendo todo o estado catarinense eles enviam o veículo para você aonde você estiver mais uma super oferta Ford Fiesta 1.6 ele é completão este é um 2014 com apenas 60 mil quilômetros rodados tá impecável por 28 mil e 900 28 mil e 900 agora para fechar as ofertas da Graciosa Multimarcas nós preparamos para você esta Volkswagen Tiguan é uma R-Line 2.0 TSI esta vai com teto solar 2013 é o ano vai com 4 pneus novos também calçada de pneus de 75 mil que é o preço de mercado hoje você fecha negócio com a equipe da Graciosa Multimarcas por 59,900 eu disse apenas 59,900 então gostou? manda mensagem para o WhatsApp na tela afinal de contas a Graciosa Multimarcas tem as melhores ofertas esperando por você Música 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 Música